E aí pessoal, sejam bem-vindos a Las Vegas. Estou aqui para mostrar um pouco para vocês do Sema Show e já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O Sema Show, então, para quem não conhece, é um evento que acontece anualmente aqui em Las Vegas e onde tem vários fornecedores e fabricantes de produtos de reposição e preparação, performance e coisas assim que expõem aqui. É dividido em vários pavilhões, tem várias áreas. Cada área é focada em uma coisa. Vocês conseguem ver aqui atrás vários jeeps chegando. Depois eu vou mostrar para vocês aqui várias caminhonetes, caminhonetes daquelas lifted, levantadas e tal. É muito legal mesmo. O Sema, vem aí o Sema, como quiserem chamar, é de Specialty Equipment Markets Association, que seria a associação de mercado de coisas, vamos dizer assim, produtos especializados. Então, tem desde pneus, rodas, partes de freio, turbo, coisas de preparação, tem muita coisa mesmo. E eu acho que vai ficar legal aí mostrar um pouco para vocês sobre isso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos ver se depois a gente pega um pouquinho mais desse showzinho aí, BMW zerada, pena que na filmagem não dá pra sentir o cheirinho gostoso de borracha aqui, top, legal, então vamos dar uma olhada nesses carros aqui, Subaru, pra quem é fã de Subaru aí, tá bem bonito esse carro, paralama aqui ó, de fibra de carbono, parece ser, é tudo que dá né, aqui o negócio é sem limites, é incrível, pintura muito bonita, e o contraste que do lado do Subaru tem um carro bem antigo aí que, desculpem a ignorância, mas eu não vou saber nem o nome nem o modelo, mas muito bonito também. É, isso aqui eu não sou tão fã desse tipo de roda, desse tipo de stents que eles são aí na parte de trás, deixa eu mostrar aqui, fica muito curvado, mas pra quem gosta, olha só que loucura. Vamos adiante. Mitsubishi, Lancer, também capô de fibra de carbono, outro Subaru, outro carro antigo, vou ser sincero que eu sou mais desses carros antigos aí do que daqui a pouco um mais novo que nem esses outros aí, gosto pessoal mesmo né, o que eu tô louco pra ver é aquele Porsche lá atrás hein, depois a gente vai passar ali e já vamos dar uma olhada, se eu não me engano, ele é uma releitura, por assim dizer, do modelo antigo da Porsche, mas tá muito bonito mesmo, as cores são as clássicas Martini aí. Hoje tá, filmagem não tá aparecendo ninguém caminhando aí, porque na verdade, que nem eu falei, o evento só abre amanhã. E uma coisa aí que é interessante é que esse evento ele só é aberto pra compradores né, quem vai tá exibindo e imprensa. Então por sorte eu consegui pegar aí, por causa do canal, pra entrar como imprensa, mas caso contrário aí ia ser complicado de entrar. Enfim, ele não é aberto ao público geral. Então se a pessoa quiser vir pros Estados Unidos aqui e entrar na maior, não é assim que funciona. Não tem como fazer dessa forma. Na sexta-feira, o evento é a semana toda aí, de terça a sexta, na sexta-feira, no final da sexta, tem um que eles chamam de Sima Ignited, que daí é aberto realmente aí ao público em geral, só apagar que consegue entrar. Mas olha só que espetáculo, que é um Camaro, se eu não me engano. E olha só o farol dele, que loucura. Dois projetores, talvez eu consigo dar um foco aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ah, seu acabamento espetacular. Que carro bonito. Esse prata também tá muito bonito. Vamos ver ali dentro como é que ele tá. Bonito mesmo. Acho que dá pra ver aí. É um carro que não foi restaurado na originalidade, por assim dizer. Mas tá muito bonito. Olha o tamanho dessa perua aqui também. Muito bonito também, eu acho. Acho muito legal esse estilo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o tamanho do pneu traseiro dela, a largura. É gigante. Olha aí. Vamos ver. Animal. E olha só que legal o detalhe aqui atrás dessa perua. Ela tem aqui um banco na parte de trás, que fica virado aqui pra trás, pra levar mais gente. E quando não quer levar ninguém aqui... Deixa eu ver se eu consigo. E quando não quer levar ninguém aqui nessa parte de trás, nesse banquinho, é só deitar ele, o porta-mala fica liso aí. Muito legal. E aqui tá o Porsche, que eu falei que eu queria ver de perto. Muito legal. É, o padrão é um pneu gigantesco atrás, né? Isso aí é o normal. Mas olha a largura dessa roda. Olha lá dentro o tamanho da tala. A parte de fora é grande, agora a de dentro é maior ainda. Muito legal. Frente aqui do Porsche, parece ser inspirado no que eles chamam de Moby Dick. Bem legal mesmo. Olha lá, olha. Tem um Lexus ligado. Humbling aí, essa barulheira é dele. Olha lá. E olha só, deixa eu vir pro lado de cá, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que beleza esse motor. Cantidade de coisa em fibra de carbono aqui. E olha só. E olha só, deixa eu vir pro lado de cá, deixa eu mostrar pra vocês. E olha só, deixa eu vir pro lado de cá. O que é pra esse carro, assim? De trilha, de subida de pedra, sei lá exatamente pra que eles usam. Mas só de olhar para as rodas assim, dá para ver que a construção delas é incrivelmente robusta. Várias partes, olha o tamanho dos parafusos que ligam aqui. Isso aqui não é detalhe de acabamento, isso aqui é parafuso realmente para fixar e deixar a roda bem firme. E esses aqui, se eu não me engano, são os parafusos que eles usam para fixar a roda nessa banda lateral aqui que prende no pneu. Que é para evitar que o pneu fique patinando quando está subindo uma pedra ou uma coisa assim. Tem várias aí, muito bonitas da roda. Essas aqui, né? Aqui já vai mudando de estilo. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, já não é uma roda aí para fazer trilha, né? Só de olhar aqui já dá para ver que já é bem diferente aí o estilo da roda. Muito legal mesmo. Centerline no V2. Centerline no V2. Corvettezinho, vamos ver. Bem doido o rap dele, o adesivo que ele tem. Todo arranhado. É, isso aqui já não estou achando tão legal. A menos que realmente seja um carro de corrida, alguma coisa aqui daí. É difícil de manter impecável sem risco. Mas, para show car está longe. Eu não conheço realmente, vamos ver se fala alguma coisa aqui. É, não tem nada muito demais assim falando. Podia estar mais bonito, eu acho. Eu acho que é um Nissan modificado esse aqui. Porque a frente é meio esquisita, até parece de um Challenger. Um Challenger? Sei lá, eu não me lembro. Mas a traseira realmente parece ser tipo daqueles... Tipo Silvia. Tem outros tipos de Nissan. Diferente a pintura dessa. Outro aqui do lado, hein? Isso aqui é um Kia Stinger, se eu não me engano. Mas olha só que loucura. É um preto fosco, com um metálico. Vamos dar uma olhada nessa Lambo ali. Matador essas rodas da Lambo, hein? Isso aqui me interessa, amanhã vamos dar uma passada aqui pra ver. Pelo visto aqui vai ser uma tenda de ferramentas. E ferramenta sempre é bom, né? Olha só que legal. A carretinha com o caminhão ali. O caminhão parece uma super caminhonete. Olha só que espetáculo. Pra mostrar carro, eu tô mostrando caminhãozinho pra vocês, mas é porque... Qual é a empresa? Oi? Qual é a empresa? Ah, é o YouTube. Ah, é o YouTube, maravilhoso. E aí E aí E aí Então, olha só que esse carro aqui... E aí 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 Não sei exatamente que modelo que é Mas ele usa aí um motor Rotativo, Rotary Três rotores, pelo que tá dizendo Deixa eu mostrar ali dentro do carro pra vocês que incrível que é Ele não tem um túnel É direto a caixa de marchas ali dentro Ah, descobri aqui o nome do carro agora Mazda R100, parece Ah, e olha a pintura dele, acho que dá pra ver no vídeo aí Aqui Bitola da roda Bitala E uma coisa legal que é um Dooley, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ouviu o dono falando agora, não sei se vai mostrar ali embaixo, mas na parte de trás ele tem duas rodas e dois pneus, bem único mesmo e coisas que a gente vê no cima aqui. É isso aí, vamos adiante. Pra quem já viu aqueles vídeos do Ken Block, Gincana, isso aqui é um dos últimos carros aí que ele fez. E olha só que espetáculo, caminhonete antiga, não sei, parece uma F1000 antiga, não sei o nome dela aqui nos Estados Unidos realmente, mas... Muito bonito, olha só que espetáculo, espero pra vocês verem ali na frente os turbo. Saindo do... Olha só que beleza. Olhando às vezes na filmagem não parece que é tão grande, mas eu vou ficar aqui do lado só pra vocês terem uma noção da altura dessa caminhonete. Olha aqui onde é que é o espelho. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Olha só que loucura. E aí, o que eu estou aqui no centro? Ah, tá. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Aqui está o stand da Ford Performance. Tem várias peças, depois a gente vai ver lá tem uns motores. E olha só que estou vendo aqui na frente. Achei muito legal isso aqui. Isso aqui também que eu tô mostrando, que é a pista onde depois vai ser o camblock, que de repente vai fazer aí umas performances com aquela caminhonete que eu mostrei antes. Mas olha só que legal isso aqui. A bolha de um carro, é super antigo esse carro aqui. Ou super novo, né? Um dos dois. Eu acho que tá mais pra super novo do que pra super antigo, pra ser sincero. Mas muito legal mesmo. E ali tá o chassis dele. Então, se fosse pra postar, eu diria que é um super novo, ao invés de ser um super antigo. E é legal que eles separaram, né? A carroceria do chassis. E lá tem motor, câmbio, etc. Que eu já vou mostrar pra vocês. E que pintura, hein? Então, aqui tá o restante do carro, por assim dizer. Motor injetado, zero. Parte de suspensão, caixa de direção aqui. Coletor de escapamento. O escapamento que sai na lateral. Que legal. E do outro lado, aqui na direita, tem um carro montado. Olha só. Muito bonito mesmo. E aí. Depois a gente vai ver um agito nessa parte aqui, durante a semana. Sem dúvida, a partir de amanhã. Mas é um espaço bem grande aqui. Sem dúvida, vai ter bastante fumaça aí. E olha só. Que foda. Aqui é da Rush. Gente, até tava falando que é muito legal como quando o carro tá no chão, não dá pra ter uma ideia que ele é tão alto assim. Que ele é tão largo, né? E aqui, olhando, olha só. Olha a minha altura comparada aqui ao carro. Muito legal. É que eles tão mostrando, né? As peças aí que eles fazem, que é de reposição e preparação. Que é o supercharger. Que legal, pessoal. Vamos lá do outro lado. Vamos lá do outro lado, dar uma olhada por baixo, então, como é que é aí. Que show. E aqui tá o motor num cavalete. Que eu creio que seja o motor desse carro aqui mesmo, que eles usam. Mostrando aí o supercharger, eles até deixaram o supercharger sem cortar aqui um pedaço pra dar pra ver. Pra dentro ali. Olha aqui como é que é na parte interna dele. Isso aqui que pressiona, né? O ar aí, comprime o ar pra colocar pra dentro. E aqui pelo lado de cá a gente consegue ter uma vista também do cabeçote. Muito legal. Parte de acionamento. Aqui um comando variável. Cilindro, vela. Muito legal essa vista mesmo. Tava passando aqui e resolvi mostrar pra vocês esse Mustang. Olha só que afuder. Tem muitos Mustang aqui, né? Não sei se esse aqui vai fazer o drift aqui na frente. Mas tá bonito. Coisa legal que eu resolvi mostrar pra vocês aqui é dessa empresa Kick Jack. Eles tem esses... Tipo essas plataformas aqui que levantam. Que vai embaixo do carro, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês nesse carro aqui como é que tá. Já é uma mão. Não chega a ser uma leva-car. Que pra mim seria o sonho de consumo máximo. Mas já parece ser legalzinho, hein? Legal. Também tem o... Esse outro. Pra levantar o carro mais alto. Pra colocar outro embaixo também, se for o caso. E é bem interessante. Aqui tem os preços, até se vocês quiserem. Só pra vocês terem uma ideia. Olha só. Então, comece em 950 dólares. Interessante, hein? Vamos lá. Mostrar pra vocês também esse caminhãozinho que eu achei muito legal. Se não me engano, o nome é Unimog. É um Mercedes. 4x4. E ele tem uma pintura. Um grande detalhe dele aqui também é essa pintura que ele tem, que é bem dura, assim, pra proteger mesmo. Parece um monte de areia, né? Mas no caso aqui eles têm isso em várias caminhonetes, aqui eu já vi. Realmente é pra dar essa maior robustez aí. Em princípio isso aqui aguenta, não, lascada de pedra, galho, tudo que é coisa. Enfim. Aproveitei pra mostrar isso aqui hoje, já que não tem tanto movimento. Talvez eu volte de novo por aqui, talvez eu apareça de novo aí nos próximos dias. Vamos adiante que tem bastante coisa pra ver ainda. Isso que eu nem comecei a mostrar dentro dos pavilhões lá, né? Vamos lá. E essa aqui é a tenda, por assim dizer, da Modders. É, tipo da McGears, por assim dizer, né? É, vamos dizer, concorrente. Pra parte de car care, essa parte de cuidado, cera, coisas de polimento, coisas assim. Eles estão com vários carros aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês a pintura desse aqui. Que tá um espetáculo. E eu não esperava nada menos do que isso, né? De um car show. Realmente espetacular. E é um show à parte, olha o motor. Que coisa mais linda, todo cromado. Pra quem gosta de cromo, aqui é um prato cheio, hein? Muito bonito mesmo. Interior também, muito bonito. E tu vê que o... Mesmo as costuras do banco, é tudo muito bem feito. Show de bola. E olha só que massa. Resolvi mostrar ele pra vocês também. Esse carro de trás é um que faz aquelas filmagens de filme e tal. Espero que esteja aparecendo bem aí. Porque eu tô contra o sol, tá um pouco esquisito, né? Mas ele tem essa grua em cima. Mas cheio de contrapeso ali na parte de trás. E lá na frente tem uns caras trabalhando no Mustang. Ao menos olhando daqui, o Mustang tá muito bonito. Olha só que massa. Tem um negócio de cima gear, que é de roupas, né? Relacionadas aí com cima. Jaquetas, do Nesp. Não sei ainda se eu vou comprar algumas. Mas é tentador. Tem umas jaquetas bem bonitas aí. E tu olha assim, dá pra ver que é de qualidade. Os negócios. Oque, o aí, o que é? Esse é o arroquio que vai dar. O que é só? O que é? O que há? Sessenta dólares Tem pra todos os estilos aí, hein? Tem pra todos os estilos. E aí